Música Que Deus santo, Pai do Lima, ilumine todo mês, agora chegou a hora, agora chegou a minha vez, e pra fazer minha entrega, me despeço de vocês, até o meu choro, rapaziada. Música Então pra começar a entrega, viu, eu quero chegar pra frente, obrigado meus foliões, obrigado, minha gente, fui tratado aqui tão bem, mas o meu peito é decente, vou cumprimentar cada um, não vou fazer diferente. Muito obrigado, meu amigo, pela sua recepção, pois me tratou muito bem demais, parecia até que é irmão. Agradeço você, meu amigo, por você ser gente boa, levamos até o apelido, é do tal de P.H. Broa, Mas agradeço de verdade, por conhecer sua pessoa, Deus cria sem matéria as primas, sobre o vácuo ele edifica, não tem começo nem fim, e a origem não se explica, pois só se tiver a luz da fé se entende, o que ele significa, pois Deus está nas raízes, que cresce rasgando o chão, na palavra de um pastor, com sua bíblia na mão, e na semente da planta, que alimenta o cristão. Rafael, um grande abraço, te considero como irmão, por isso que Jesus Cristo vai te dar a sua benção, é ele que te governa, e eu faço minha oração, pois eu penso que meus amigos, com meu joelho no chão. Mas ó, vou deixar você por último, que eu quero te dar um abração, eu vou vir pra cá de novo. Eu não sou boneco inflável, mas eu sou carreto de dízio, material inflamável, me despeito de um grande amigo, porém gostei do Otávio. Ô Otávio, me desculpa por alguma coisa, os casos que aconteceu, se o poeta não agradou, pois vocês perdoam eu, porque eu gosto de cantar versos, fazer rima de primeira, pois eu gosto de alegrar a essa plateia inteira, e agora nesse momento, eu abraço a cachoeira, e te peço desculpa amigo, pelas nossas brincadeiras. Meu amigo, tchau também, você é um bom folião, está na jornada de reis, cumprindo a sua lição, e me despeço de você, que tem no seu coração, a luz do Espírito Santo, com nossa bandeira na mão, ela guia nossos passos, segue em sua direção, e você também meu amigo, fica na paz de Jesus, que o Espírito Santo divino, vem aqui e te conduz, é ele que morreu pra nos salvar, de braço aberto nessa casa, e a luz do Espírito Santo, eu peço para você, pois eu fico satisfeito, porém te conhecer, eu sei que quando eu for embora, meu coração vai doer, por isso que eu quero deixar, um abração pra você, meu amigo, fica na paz, da Santa Estrela da Guia, que Jesus Cristo mande sua bênção, toda hora e todo dia, e gostei de ver você também, no decorrer da folia, você é, eu lujo o gato, cantando suas poesias, as crianças que estão aqui, ao redor da cantoria, tem as pisadas maneiras, tem a voz pura e macia, as crianças educadas, tem sua mente, sadia, e dou um abraço no poeta, repentista de folia, você meu irmão, é um dos primeiros também, que eu trago na minha lista, quem mandou um abraço pro senhor, foi o meu irmão Batista, e eu tô andando por aí, pois eu tô solto na vista, e se perguntar quem sou, diga que eu sou repentista, e vou parar pra você, da Bíblia em todo salmo, e pra mim embora daqui, eu dou um abraço no dom, meu amigo, camarada, fica na paz do senhor, eu te digo humildemente, do jeito de um trovador, e te pergunto sinceramente, do poeta, você gostou? O que eu digo, para você, para cumprir o meu papel, que Jesus, o pai maior, e o divino, pai do céu, que a santa é o vídeo purificado amigo, te conceda com seu céu, e aqui eu abraço no rio, um moleque puro demais, que receba a bênção do rio, do divino pai dos pais, e desculpa alguma coisa, que eu deixei lá pra trás, agora eu vou pedir, ao grande Deus do encanto, o vídeo tão concebido, me conceda com seu manto, fala, venha que é minha arte, nessa parte me garanto, eu peço licença a vocês, para me despedir do santo, desculpa as brincadeiras, que as vezes você não gostou, porque o gato mesmo traz coisas, não puliu e improvisou, e se eu descer, é desejar, eu peço desculpa o senhor, aqui está esse menino, esse é o fero do momento, esse aqui toca viola, pega todos os instrumentos, eu vou levar no coração, e também no meu pensamento, meu amigo, muito obrigado, pela amizade que fizemos, tem coisa na nossa vida, que é certa, que nós queremos, mas Jesus que vem aqui, livrar nós de todos serenos, que ele derrame a chuva, de paz, amor e bondade, sossego, saúde e luz, do autor da divindade, é isso que eu desejo, para o povo da sua cidade, Papil, deixa eu fazer minha entrega, porque agora eu tenho que ir embora, despedir do sulhão, vai chegar a minha hora, meu coração está apertado, e meus olhos chegam a chorar, me despeço do senhor, que me recebeu tão bem, vou fazer oração, a Deus eu vou pedir bem, para conservar minhas amizades, e que os anjos dizem amém, e você, meu grande dono, dessa folia tão linda, uma rapaziada boa, eu não tinha visto ainda, pode levar sua folia, com essa imagem tão concebida, porque todo mundo ama ela, porque todo mundo ama ela, mas anda de cabeça erguida, em todo lugar, somos bem recebidos, com partura de comida, e recebe o mando sagrado, da vida tão concebida, levanta aí, meu grande rapaz, dê um abraço no palhaço, que ele vai te dar a benção, para não cair no fracasso, e se eu tiver oportunidade, eu tiver o meu espaço, ano que vem, se Deus quiser, por aqui eu dou meus passos, eu gostei da recepção, vocês me trataram bom demais, porque seu amor soluciona, os problemas sociais, eu tenho que ir embora hoje, se eu pudesse eu ficava mais, mas agora eu vou despedir, do senhor e dessa família, que a santa estrela divina, na sua casa sempre brilha, mas também quero falar, os meus versos eu me incomovo, porque tudo me arrepende, eu faço, tudo de novo, eu também quero agradecer, a presença desse povo, que Deus do céu nos olha, estenda suas mãos, que em cima de vossa mesa, nunca faltará jupão, que a família de vocês, tenha paz e união, e leve para suas casas, misericórdia e perdão, eu vou dizer para vocês, peço o Cristo do bom fim, para que eu possa cantar a verso, com alegria e carinho, e para eu me fazer uma entrega, será que tem forma para mim? Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Santo Paiescindo Deus, Grande Altanha Criação, Ô Cristo conspital, manda aqui o seu perdão É Deus criador do mundo Esse que criou Adão E pra fazer minha entrega, eu ponho meu joelho no chão Deus é vivo, santo e justo Com ele eu me surpreendo Mande a luz, ó meu Senhor Pois tu é o Deus tremendo E agora o meu coração Sinto você aquecendo Rogai por nós, santo Cristo Supremo Deus do espaço Pra que livre meus caminhos Pra que eu não livre no laço E agora eu vou tirar O encanto do palhaço Mas a cada um de vocês Comprimentei e deu um abraço E só um pedido de licença E um silêncio que eu faço Desse jeito eu vou cegando Puxando na minha cachola Ouvindo essa harmonia Da sanfona E da viola A emoção está brincando nessa folia Canfolia show de bola Vou tirar a minha máscara Pra cumprir minha devoção Vou salvar o santo cruzeiro Que é da minha obrigação Eu vou pedir até você Um pouquinho de atenção E falar dos três reis do Oriente E da santa geração Com a santa paz divina Pega o meu verso de marco Vou levar pros meus ouvintes O presente e o passado E contar sobre os três magos E a origem do rei Zal Pois bem antes do nascimento De Jesus Cristo Messia Os profetas anunciavam Esta linda profecia E o Pai Eterno enviava Pras novas de alegria Pois a vinda de Jesus Cristo Passou a ser profetizada Pelos profetas divinos Com inspiração sagrada E a grande obra divina Passou a ser desejada Eu vou tirar minha fada Pra encerrar minha jornada Pois Deus dizia que nascia Um sagrado inipotente Do ventre de uma virgem E que Deus era temente E que seria rei de vida Pra reinar eternamente Mas tudo foi profetizado Conforme Deus Pai queria Tempos depois Deus Mago Com alta sabedoria Conhecedores acima E do fundo da astrologia Aprofundado na ciência Com alto conhecimento Tiveram a confirmação Do grande acontecimento Que uma estrela apareceria Na noite do nascimento E eles muito devotos Da santa religião Acreditaram na promessa Do autor da criação E muito bem se prepararam Para a peregrinação Eu tirei minha fada Da fora Pra cumprir minha missão E a terra dos três ex-magos A vocês quero narrar Segundo o que está escrito Na peça Rei Baltazar Melquiote Oriental E na celeste Rei Guaspar Pois Guaspar Naquele tempo Estava desorientado Porque sua própria irmã Ele tinha desonrado E teve um grande pesadelo Naquele triste pecado Então vou tirar a farda E voltar por encerrado Daqui a pouco Eu tenho que salvar Meu amor O meu cruzeiro sagrado Pois ali nosso Jesus Ele morreu Crucificado Foi na cidade de Celeste Ele procurou Rei Guaspar E perguntou O que faria Para Deus me perdoar Rei Guaspar O convidou Para também viajar Então eles confiantes No que ia acontecer Prepararam as ofertas Que deviam oferecer Pois para quando viesse a estrela Não teram tempo a perder Quando foi a hora certa A estrela apareceu Os magos de ser alegre Jesus Cristo já nasceu E é cumprindo a profecia Conforme Deus prometeu Deu um clarão no céu E ouve o brilho da luz O senhor anjo Gabriel Foi o anjo que conduz Agora eu vou saltar o cruzeiro Vocês batem palmas para Jesus? Hoje eu vim aqui cantar Meu amigo Com minha voz artaneira Eu acho que eu agradei Né Vicente Pois essa folia inteira Pois gostei de brincar Aqui na terra mineira Mas antes de eu saltar o cruzeiro Vou saltar a minha bandeira Em nome do pai e do filho Faço minha oração Que terceira em vosso meio Senhor Para me dar a proteção Eu digo para você Os clamores e poesia Pois tudo quanto foi passado Dentro da vida de Maria Maria foi nossa mãe Que mais no mundo sofreu Cem milhões e cem mil gotas De lágrima ela perdeu E as sete espadas rompuda Rompeu no coração seu Pois sua mãe chamava Ana Seu pai era Joaquim Não tinha irmão nem irmã Pois tinha alma de marfim E aos quinze anos foi mãe Do santo pai Eloy Mas com doze anos de idade Com o santo José se casou Ele santo e ela virgem Assim os anos passou Pois quando em quatro mil e quatro Os anjos lhe anunciou Já vim discípulos de março Vicente Envolvido em vosso manto Rogando preces a Deus Ajoelhado em seu canto Pois em cima do vosso peito Posou-se o Espírito Santo Houve refranco de luz Que iluminou o abrigo O anjo São Gabriel Disse um anjo tão amigo Ó Maria cheia de graça Que o Senhor esteja contigo Bendito entre as mulheres Bendito seja o seu fruto Pois Jesus o Filho de Deus No seu ventre faz reduto E para a salvação do homem Por ele botaram o luto E a vinge a joelhada De mãos postas na verdade Disse um anjo com ternura E a ordem da divindade Se é a vontade de Deus Que seja feita a vontade Ó, hoje eu vim para agradar Para essa plateia inteira Hoje é um belo dia Porém segunda-feira Eu estou fazendo a entrega Perante a minha bandeira Pois agora eu vou falar Nós paramos de primeira Vou louvar o Santo Cruzeiro Dessa terra derradeira Que Jesus o Pai Maior E os pessoal é pequeno Mas mesmo assim a pouca ele mandou Pois para nós é sereno Isso é para refrescar Que sabia que nós não ia aguentar Pois o sal que estava ardendo Então o lobo cruzeiro Agora neste momento Mostrando para vocês Todo o meu conhecimento Falando para vocês De Jesus do Menino Bento Agora neste momento Também quero relatar A Santa Cruz do Calvário Que morreu para nos salvar E presta atenção meus irmãos Que agora eu vou começar Foi lá do céu que desceu um anjo Vem no pé da Santa Cruz Vem José de Poder No sepulcro de Jesus Pois Cristo morreu nessa cruz Por uma triste vingança Deixando cinco martírios E a sete significados A primeira foi a lança Que deu um sinal de guerra Pois nela se derramou O sangue de Jesus na terra A segunda foi a escada Que o rei Herodes subiu Para crucificar Jesus Dos braços que ela comprou O terceiro foi o escravo Que Jesus foi batido Pela mão do rei Herodes Meu bom Jesus foi batido E o quarto foi o escravo Pela mão daqueles judeus Meu bom Jesus foi procificado O quinto foi o alicate Que o escravo ele entortou E o sexto foi a toalha Que a Santa Virgem julgou Pelo sangue do seu filho Muita lágrima derramou Mas o sétimo foi o galo Que a meia noite cantou Dizendo pro povo inteiro Que Jesus ressuscitou Cristo ressuscitou Meu amigo Está no trono sentado Jesus foi o rei do homem Herodes é o rei do malvado Eu rogo para vocês O meu divino capuz E agora nesse momento Eu salvo essa Santa Cruz Que ela que me governa Me dá força Me dá luz Eu peço nesse momento Vou pedir para vocês Encerro minha folia É nesse dia de reis Que a paz do Senhor Jesus Nos leva sempre para a frente E que no decorrer da vida Nos ilumina minha mente E será que tem palmas Salva de palmas Para os três reis do oriente Adeus, adeus minha gente Eu vou dar por encerrado O Otávio eu deixo aqui Meu brinquedo terminado E eu espero que esse poeta Meu amigo Ele dê conta do recado E vocês pelo Espírito Santo Que seja abençoado Pois que eles têm na mão Através desse meu verso Que Jesus Cristo vai voltar Meu amigo Ele vai trazer o regresso E vai trazer para todo o povo Saúde Aplausos